Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búrgios. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meu que você assistir. Abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Vou ensinar pra você uma poderosa oração, considerada uma magia negra. Pois é uma oração muito poderosa, forte, inédita, na força do preto velho quimbandeiro, pai cipriano quimbandeiro. Tá bom, meu bem? Você deve fazer essa oração nove dias seguidos. Fé, pensamento positivo, mentalização. Faça a oração determinando. Você terá o seu amado de volta dentro de três dias, se você fizer, da forma que eu te ensino. Quando você faz oração e magia da forma que eu ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existem energias negativas separando você da pessoa amada. Talvez até trabalho de magia negra. Tá bom, meu bem? Aí, nesses casos, é só trabalhos espirituais pra resolver. Vamos à oração. Saravá, meu bem? Saravá, meu preto velho, pai cipriano quimbandeiro. Saravá sua força. Saravá todos os seus comandados, seus falangeiros. Queridos, quero que fulano de tal esteja pensando em mim. Quero fulano de tal, louco de amor por mim, desejando estar ao meu lado. Querendo me acariciar, sentir o meu cheiro. Por isso, senhor preto velho quimbandeiro, pai cipriano, que fulano de tal não tire a minha imagem da sua presença. Que a minha imagem fique na mente de fulano de tal 24 horas por dia. Que não pare de sonhar comigo, assim, que fulano de tal venha para a minha vida definitivamente. Que esqueça todas as outras mulheres que passou pela vida dele. Quero fulano de tal com urgência. Por isso, peço, vá aonde fulano de tal estiver. E não deixe que ele descanse, enquanto não voltar para os meus braços. Pelo seu poder, pai cipriano quimbandeiro. Se dirija aonde fulano de tal estiver. E que ele sinta um desejo ardente de voltar para os meus braços. Me abraçar e me abraçar e me beijar e ficar comigo. Definitivamente, eu te peço assim. Realize o meu desejo. E traga fulano de tal para mim, louco de desejo e muito apaixonado por mim. Que fulano de tal seja carinhoso comigo e sinta minha falta. E corra ao meu encontro. E peça para que eu fique com ele definitivamente. Preto, velho, quimbandeiro, pai cipriano. Pai cipriano, quimbandeiro, saravá sua força. Conheço o teu poder. Eu te peço, atenda a meu pedido. Realiza meu desejo. Que fulano de tal não durma, não descanse. Enquanto não estiver junto de mim. Traga fulano de tal definitivamente para mim. Amarrado da cabeça aos pés. Definitivamente submisso a mim. Rastejando por mim. Assim eu decreto. Decretado está pela força da quimbanda. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.